O Programa Insight BTG tem como principal propósito desmistificar o mercado financeiro para jovens universitários. Abrir as portas para elas entenderem um pouquinho como é que funciona o mercado financeiro através do olhar de mulheres. Eu tinha muita curiosidade de entender melhor como é que funcionava o mercado financeiro. Eu achei que seria uma oportunidade única de conversar com uma sócia do banco, conhecer mais sobre a trajetória, ver o mercado financeiro do ponto de vista de uma mulher. O contato com as sócias é direto. Nós temos a possibilidade de conhecer mais profundamente as aspirações de cada universitário. Com base nisso, a sócia tem a capacidade de entender e colocar para essa universitária o que ela acha que faz mais sentido na carreira dela. E o RH também teve o cuidado de tentar identificar que perfil de universitária fazia mais sentido com o perfil da mentora. O ponto alto foi a minha relação com a Lu, que agregou muito, ela deu muitas orientações. Acho que ela mostrou que quando a gente está na faculdade, a gente não sabe exatamente para qual área a gente quer seguir. Eu acho que eu consegui agregar algumas coisas bem interessantes para amadurecer um pouco o que era o mercado financeiro para ela. E, enfim, depois acabou resultando da gente ter uma oportunidade aqui no banco e ela vim trabalhar comigo. O que mais me tocou durante o projeto foi a minha relação com a minha mentora. Quando eu conheci a história da Priscila, foi uma história muito inspiradora. Ela é encantadora, é uma guerreira. E a gente conversava sobre os mais diversos assuntos, claro, sendo todas as minhas dúvidas. E, ao fim, a gente conseguiu desenhar um plano de carreira para mim. Nada para essa menina.